Salve Maria, salve José. O vídeo de hoje é muito importante e essa mensagem tem que ser muito divulgada, muito compartilhada. Com certeza, o assunto dessa mensagem vai fazer toda a diferença em nossa vida, de nossos familiares, de nossos amigos, para o nosso país, para o mundo inteiro. Quanto e quanto pode mudar se nós seguirmos esta mensagem de Nossa Senhora Rosa Mística? A mensagem para nos prepararmos para a hora da graça. Nesse vídeo eu quero falar sobre a hora da graça, como fazer a hora da graça e qual oração rezar na hora da graça. Então, vamos falar tudo sobre essa grande graça que foi nos dado por Nossa Senhora, extremamente importante, ainda mais neste ano. Quanto, nossa, quantas e quantas graças nós não podemos ter para a nossa vida, de nossos familiares, para todos, através dessa hora da graça. O que é a hora da graça, né? Nossa Senhora Rosa Mística, para sua vidente Pierina Aguirre, no dia 8 de dezembro de 47, Nossa Senhora disse, Eu sou a Imaculada Conceição, sou a Mãe da Graça, Mãe do meu Divino Filho Jesus Cristo. Quero ser chamada Rosa Mística e eu desejo que todos os anos, no dia 8 de dezembro, tenha lugar ao meio-dia a hora da graça universal, com que se hão de obter numerosos favores para a alma e para o corpo. O Senhor, o meu Divino Filho, concederá grande misericórdia, contanto que os bons não deixem de orar pelos seus irmãos pecadores. Comunicai rapidamente ao Santo Papa, ao Pio XII, o meu desejo de que essa hora da graça se difunda e seja praticada em toda a terra. E os que não puderem ir para a igreja, obterão as graças desde que rezem em suas casas. Então, a primeira parte da mensagem, nós vamos falar bastante dessa mensagem, né? Olha só que importante. É uma grande graça obtida de Nossa Senhora por nós. Por nós. A hora da graça. Um momento em que todos nós podemos obter graças físicas e espirituais. Graças físicas, obter quem está com problemas econômicos, dificuldades financeiras, quem está com problemas de saúde, quem está com alguma situação complicada. Este é o momento de pedir. Todos, todos nós devemos pedir por nós e pelos outros. Porque Nossa Senhora está querendo derramar as graças, mas nós precisamos pedir. E além disso, ela diz que também daria as graças espirituais, que com certeza são as mais importantes. A hora de pedir as graças espirituais, a hora de pedir a nossa conversão, pedir um aumento de fé, de esperança, de caridade, um aumento da pureza, um aumento da humildade, para vencer os pecados que estão mais comuns em nossa vida. Pecado de ciúmes, de inveja, de gula, de luxúria. Este é o momento. Pedir as graças para a conversão dos nossos familiares. Peça um por um. Vai pedindo um por um dos seus familiares. Todos nós precisamos de conversão. Não tem. Enquanto estivermos vivos, nós precisamos de conversão diária. Sempre tem como nós vencermos o homem velho que está em nós para cada vez mais chegarmos ao homem novo, que tem como ideal Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos chegar a essa conversão. Então, é o momento de pedir por cada membro da família. Olha, eu desejo a conversão do meu tio tal, da minha tia tal, do meu outro tio. Desejo a conversão do meu primo. Desejo a conversão do meu avô, da minha avó. Conversão da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha irmã, do meu sobrinho, do meu afiliado. É a hora de nomear um por um. Um por um. Um por um pedindo a graça da conversão. A graça da libertação dos vícios. A graça de um aumento de um fervor. Então, é o momento de nomear um por um. Cada um dos familiares se pedindo muitas graças. Pedindo muitas graças. Nossa Senhora falou, né? É muito importante que os bons, para conseguir a grande misericórdia, os bons não deixem de rezar pelos seus irmãos pecadores. Então, aqui é muito importante. Na hora da graça, não tem que ser só para os que estão no caminho. No caminho da graça. A gente tem que rezar para conseguir, para conseguir essa grande graça de Nossa Senhora, rezar pelos nossos irmãos pecadores. Tanto realmente nossos familiares e amigos pecadores, mas pedir pela conversão dos pecadores. Pedir muito pela conversão dos pecadores. E extremamente importante, para a gente obter essa grande misericórdia, não devemos deixar de rezar pelos irmãos pecadores. Tanto da família e amigos, quanto os pecadores em geral. E Nossa Senhora, ela falou, né? Se possível, vá até a igreja ao meio-dia. 8 de dezembro. Então, isso aqui é extremamente importante. 8 de dezembro ao meio-dia. Quem puder, vá até a igreja. Tem igrejas que vão estar abertas. Tem igrejas que vão estar com missa. Claro, se por algum motivo não tiver como, o importante é fazer a hora da graça. Foi isso que Nossa Senhora queria. Que nós fizéssemos a hora da graça. Se for na igreja, claro, melhor. Está com o Santíssimo Esposto. Imagina, unir as suas intenções com Jesus Cristo no Sacrário, com os anjos rodeando o Sacrário, com Nossa Senhora estando lá com o Seu Filho. Claro, mas se não for possível, não deixe de fazer a hora da graça. Nós sabemos que tem muitos impeditivos. Tem pessoas que não podem. Tem pessoas que talvez vão estar trabalhando. Então, o importante é estar em oração. Se alguém estiver trabalhando, por algum motivo estiver trabalhando, faça. Nem se for alguns minutos. Apesar de ser a hora da graça. A hora da graça significa que é do meio-dia até uma hora da tarde. Mas, se você, claro, não pode. Você está no seu serviço. Não tem como dedicar uma hora. Ou você está no meio da sua casa, no meio de almoço. Pelo menos dedique alguns minutos. Pare alguns minutos. E faça os minutos da graça. Claro, a hora da graça tem todos esses 60 minutos para dedicar a oração. Para ser uma intensa súplica. Mas, se não for possível, se não for possível, faça alguns minutos. É melhor aproveitar. São graças que são derramadas. Com certeza, Nossa Senhora entende. Quem não puder ir na igreja, quem não puder fazer a hora inteira, faça o que estiver ao alcance. Faça o que estiver ao alcance. Então, Nossa Senhora continua. A quem rezar e derramar lágrimas de arrependimento na igreja, ou, também, se não puder em casa, ser-lhe-á indicado uma via segura para obter do meu coração a graça e o valimento. Então, também é hora de se arrepender dos pecados. É hora de pedir perdão. de pedir a contrissão, a conversão do nosso coração. Porque eis o coração que tanto amo os homens, mas a maior parte deles é pago com outrages. Quando os bons, como também os maus, se reunirem todos em oração, hão de alcançar do meu coração misericórdia e paz. Então, é o momento de alcançarmos misericórdia e paz. Até agora, os bons, graças à minha intercessão, diz Nossa Senhora, obtiveram do Senhor um ato de misericórdia, que lhe valeu ser afastado de um grande flagelo. Dentro de pouco mundo, há de conhecer a grandeza desta hora da graça. Então, por meio desta hora da graça, nós conseguimos afastar os flagelos. Afastar os flagelos. Quantas e quantas situações estamos vivendo neste ano. É o momento de agora, na hora da graça, pedir para afastar os flagelos que estamos vivendo e os flagelos que virão. E os flagelos que virão. Muito do que acontece é decorrência dos nossos pecados, dos pecados da humanidade. Então, é hora de pedir perdão, chorar, se arrepender, implorar misericórdia, para que os flagelos, os castigos divinos, sejam evitados. Sejam afastados. E até numa outra oportunidade, Nossa Senhora prometeu a Pierina que voltará à igreja no dia 8 de dezembro, pelo meio-dia, quando seria a hora da graça. Pierina, evidente, perguntou, Hora da graça? O que vai significar? E aí Nossa Senhora respondeu, Conversões em massa. Olha só, conversões em massa. Agora é um momento. O mais importante que podemos desejar nessa vida é a salvação das almas. Esquece, nada mais é importante. Não é importante caso, não é importante carro, não é importante roupa, não é importante celular, iPhone, sei lá, videogame, comida, nada disso é importante. O importante é a salvação das almas. Isso é a eternidade. É pra sempre. É pra sempre. É pra sempre. Às vezes a gente esquece isso. Então é o momento de ter conversões em massa. É a grande graça que Nossa Senhora está dando, ela está pedindo pra que nós possamos rezar, pra que ela interceda. É como eu falei, coloque o nome de cada pessoa da sua família. Vai pedindo, Eu quero a conversão de tal pessoa. E reza e oferece pela conversão dessa pessoa, pela conversão dessa, pela conversão dessa. Vai nomeando todos os seus familiares, todos os seus amigos, todo mundo que você lembrar. E pelos pecadores em geral. É hora da graça. É hora de ter conversões em massa. Que grande, que grande, nossa, que grande presente do céu que Nossa Senhora está nos dando. Então, extremamente importante implorar a conversão. pra que tenhamos conversão dos nossos familiares, dos amigos e dos pecadores em geral. E agora, por último, o que deve ser rezado, né? O que deve ser rezado? Comece com esta oração. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a seguinte oração. Coração Imaculado de Maria, por todos os vossos méritos, abri as portas do vosso coração e deixare espalhar pelo mundo todo graças incontáveis, repletas de bênçãos espirituais e temporais. E aí você começa a fazer os pedidos. Eu vou deixar esta oração aqui embaixo. Quem puder, anote, né? Anote. Tire uma foto, print, pra poder ser usado na hora da graça. Claro. Ah, por algum motivo eu não consegui ter esta oração. Não tem problema. Faça os seus pedidos na hora da graça, né? Mas se tiver como, melhor. Em seguida, reze sete Ave Marias. Então, comece assim, né? Faça a sua oração. Reze sete Ave Marias em honra das sete dores do coração imaculado. Do coração imaculado de Maria. Sete Ave Marias. Então, reze sete Ave Marias pra lembrar as dores de Nossa Senhora. O tanto que ela sofreu pra que pudesse participar como corredentora, pra que pudesse nos ajudar em nossa salvação, pra salvação das almas. As sete espadas que transpassaram o seu coração. Então, reze sete Ave Marias. Reze três glórias ao Pai em honra à Santíssima Trindade. E após cada um dos glórias, reze Nossa Senhora Rosa Mística rogai por nós. Então, você vai fazer aquela oração da Conceição Imaculada de Maria. Depois, reze as sete Ave Marias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística rogai por nós. E assim também. E Nossa Senhora disse, né? Ele está, né? Deus está para enviar um dilúvio de castigos. Eu intervir, eu intervim para implorar ainda a misericórdia. E em reparação, eu peço oração e penitência. Então, está para vir um dilúvio de castigos, né? Noé, no seu tempo, teve um dilúvio. Nós teremos um dilúvio de castigos. Agora é hora de pedir misericórdia, de suplicar graças pra Nossa Senhora fazer intervenção. Para isso, devemos nos unir na hora da graça, mas também, depois da hora da graça, em oração e penitência, né? Ter essas... Nossa Senhora sempre pede oração e penitência, porque é por meio deles que vamos desarmando a justa ira de Deus. Os castigos divinos. Então, sempre terem na sabedoração, reze pelo menos o terço, se possível, o rosário, e faça sempre penitências, mortificações. Sempre tente procurar, tirar alguma coisa que você goste, acrescentar coisas que você não gosta e ir falando penitências, penitências, penitências. Então, essa mensagem é muito importante. Lembrando, né? Dia 8 de dezembro, 8 de dezembro, do meio-dia a uma hora, a hora da graça. Se possível, na igreja, se não em casa. Se possível, durante uma hora. Se não for possível, meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. Mas que nós possamos nos unir e formar uma grande corrente de oração para suplicar, suplicar perdão. Suplicar perdão para conseguirmos amenizar os castigos divinos. Pedir a conversão em massa, pedir a nossa conversão, a conversão dos nossos familiares, amigos e de todos. Que possamos muito, conseguir muitas graças de Nossa Senhora. Nossa Senhora está lá querendo dar para a gente as graças, mas precisamos pedir. Então, peço que você compartilhe, compartilhe muito, muito, essa mensagem para que cada um possa, seja na igreja, seja em sua casa, suplicarmos muitas graças para que essas graças possam nos ajudar nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Que cause muitas e muitas graças físicas e espirituais. Salve a Maria, salve José.